FATIMA GOO Ah, o que você fez? Você destruiu o navio de guerra. É a nossa unidade de logística. Olha o que eu vou fazer agora. A transportadora também já era. Né? Então eu vou destruir o estacionamento de caminhões. Manda ver. Mais espaço para as manobras. Um caminhão já foi. Agora você vai ver. É a minha vez, Selin. Erdoa, a gente vai pirar desse jeito. Ah, olha os coraçados. Já eram. Os Yasharan foram destruídos. E do Mustafa? Será que a gente se livrou dele? E se ele falar da gente? Ele tem que pensar em proteger o próprio pescoço primeiro. Fecha aí. A patroa chegou. Ela não pode ver a gente jogando videogame. Ou então, a gente vai acabar sendo demitido. Eles estão rindo como idiotas. Estão acabados e acho que estamos no caminho certo. Ai, eu só sei que eles dois me tiram do sério. Olha só pra elas, cara. Ficam andando como se fossem superpoderosas. Eu vou pedir pra alguém arrumar os erros disso aqui. Aonde você vai? Selin? Mas é um idiota mesmo. Isso precisa ser feito de novo. Eu assinalei os erros com caneta vermelha. Tudo bem, tá? Por favor, não faça cópias antes de eu olhar, tá? Está bem. O Rechat e a Charan não veio de novo? Não, ele ainda não chegou. Zera, pode me trazer um café? Agora? O que foi? Ninguém vai ver aquelas fotos. Eu fiz o cara deletar. E você espera que eu agradeça? Falei pra ficar tranquila. Você tá pensando demais em mim, Selin. Eu sempre pensei em você desde o momento em que eu te conheci. Ah, a propósito, o Mustafa tá preso. Tá sendo investigado. Então é verdade? Ele atirou no Kerim mesmo? Olha, ele é o único suspeito. Fica longe dele, Meltem. Ele não é o que parece ser. Ninguém é o que parece ser. Tá fazendo errado. Ah, não fala nada, por favor. Quer que eu pegue outro travesseiro? Parece desconfortável. Não precisa, tô bem. Durma um pouco, Kerim. Você parece cansado. Eu vou embora. Pra ele poder descansar. Não, eu não quis dizer isso. Eu sei. Eu quero ir... Até aquela casa com o Muntaz. Quero dar uma olhada. Talvez tenha algo que ninguém tenha visto. Eu volto à noite. Até mais. O senhor veio de longe. Por favor, vai descansar. Fique tranquilo. Eu cuido dele. Não tenho dúvida disso. Durma um pouco, filho. Não pense em nada. Eu estou aqui. Fatima Gul está aqui. Está seguro, filho. Eu voltarei à noite. Até mais. Até mais. Não precisa me acompanhar. Claro que eu preciso. Obrigado. Não precisa me levar até lá fora. Tá, tudo bem. Vai querer alguma coisa? Eu posso trazer. Não, muito obrigada. Está certo. Fique bem. Eu volto à noite. Até mais. Até mais tarde, Fatima Gul. Vamos descobrir quem fez isso, Muntaz. Senão, eu não terei sossego. Tchau. Tchau. Amém. Ai, aperta, Rami, aperta. Isso é aí. Agora, por favor, entrega isto imediatamente, tá bom? Vou deixar as coisas preparadas, assim amanhã nós cuidaremos disso. Fica tudo mais fácil. Tá bom. Rami. Aperta. Mais forte, mais forte. Tá doendo demais. Tá doendo assim porque eu fiquei nervosa com tantos pedidos. Nunca desce. Não quero te machucar. Estou apertando muito forte, estou com medo de te machucar. Mas eu já tô machucada. Eu tô acabada. Com as mãos e os pés destruídos. Estávamos feitos malucos aqui. Enquanto uns e outros ficavam por aí noivos. Ai! Vai devagar, tá tentando me matar. Conta aí, vai, Merin. Você ficou contente com a aliança de noivado que o Sr. Kadir te deu? Pra mim não precisava nada disso. É só um símbolo. Mas que coisa, né? Você esperou tantos anos pra ficar noiva num quarto de hospital. É, eu sempre sonhei com isso. Quando era mais nova. Ai, meu Deus. Isso não importa, não. Se eles se amam, o que é que tem isso? Eu sei disso. Mas podia ter sido de outro jeito. Mas deixa pra lá. Eu vou querer uma noite especial com música quando o Kerim se recuperar totalmente. E o Sr. Faretim tá aqui. Ele também vai poder ir. Ele não vai embora, não é? Ele não vai até o Kerim estar recuperado. Olha, ele não vai embora antes de achar quem atirou no Kerim. Mas como é que ele vai achar? O Kerim não viu ninguém. Não foram os Yasharan. O Mustafa não estava aqui. Ele estava em Yudi. Ele tinha testemunha de que estava lá. A testemunha também é culpada. Vai saber quem ele contratou como testemunha. E aí E aí Mãe? Por que tá aqui o meu tio podia assinar em seu nome? Eu quis vir E o meu pai, cadê ele? O seu pai está pescando